Deputado Cícero Almeida fala sobre a perspectiva do novo salário mínimo. É, veja só, se cobra, se fala da situação crítica em que o país vive. Temos o pior salário da história, uma infração que a gente contabiliza a cada dia. O aumento de tudo, como é dito e propagado, não sou eu só, isso é tema dentro do Congresso, 24 horas. E o salário continua irrisório. Acredito que é um ganho mínimo para o trabalhador. O trabalhador merece muito mais, mas infelizmente o governo pode fazer isso. E tomara que possa melhorar o nosso país, a presidenta, e que possa pelo menos dar esse apoio mínimo diante do máximo que os trabalhadores merecem.